Oi minha gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu resolvi trazer pra vocês a minha rotina da manhã. Claro que tudo que eu mostrar aqui é baseado na minha rotina, no que funciona pra mim. O intuito é trazer pra vocês terem alguns insights do que talvez funcionaria pra você ou ideias mesmo do que você poderia fazer. Seja mais funcional, pro seu dia, pro seu horário. Hoje eu consigo ter uma rotina que me ajuda a ter essa energia e essa vontade de fazer o que eu preciso fazer no meu dia. E claro, gente, não é assim, ah, é super fácil, cria a rotina, tá fazendo... Não, gente. Tem semanas que às vezes eu não faço um ou dois dias o que eu preciso fazer. Eu sinto a diferença? Sinto. Mas também eu não me culpo ou eu não desisto do nada do que eu tô fazendo porque simplesmente eu deixei dois dias pra trás. Se, por exemplo, na segunda-feira, que é o dia que eu... A gente todo mundo gosta de começar tudo na segunda-feira, né? Então, assim, se na segunda-feira eu não fiz, tudo bem, na terça eu faço. Se na terça eu não fiz, vamos tentar na quarta. E vamos fazer, não vamos desistir. Então é assim que eu faço. Então, na verdade, você precisa começar. Comece, cria a sua rotina, cria o seu hábito. Você vai testando, porque não vai ser tudo que vai funcionar. Vai ter coisas que você vai colocar no seu cronograma, na tua atividade, que você vai tentar fazer uma semana, duas semanas, e você vai ver que não tá se encaixando muito bem. Beleza, você muda, troca e vamos continuar testando o que que realmente vai te motivar e te incentivar pra você realmente começar o dia. E outra, tem vezes que as pessoas não são da manhã. Tem gente que a noite funciona melhor pra fazer, talvez, essa rotina. Então, talvez o que eu faça na parte da manhã funcione na parte da noite pra você. Ai, eu não consigo. Eu queria tanto fazer exercício. Ai, eu queria tanto comer saudável. Ai, eu queria tanto ser assim. Ai, mas eu não consigo. Consegue, mas só consegue se você quiser. Se você não quiser, realmente não vai funcionar, entendeu? Assistam o vídeo, não esqueçam de comentar, não esqueçam de curtir e compartilhar. Bom dia! Sim, primeira coisa que eu faço quando eu acordo é arrumar a cama. Gente, arrumar a cama me deixa aliviada. É como se eu arrumasse as coisas dentro de mim. Isso me ajuda muito a ter essa iniciativa do dia e deixa a luz entrar, abra a cortina mesmo. Gosto da luz do sol, gosto da luz do dia. Porque dá aquela sensação de que o dia começou, sabe? Que tá na hora, vamos lá fazer as coisas. É isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltei. Então, eu bebo água de manhã cedo, assim, gelada, porque a água, quando a gente tá em jejum, ela meio que limpa o nosso organismo, sabe? Isso eu aprendi já tem um tempo e hidrata a gente, ajuda na pele, ajuda também no organismo, no metabolismo, ajuda a gente a não ter prisão de ventre, porque a prisão de ventre é ressecamento. Eu arrumo a casa todos os dias dessa mesma forma, porque eu sinto como se eu estivesse arrumando tudo dentro de mim, sabe? É como se eu arrumasse minha alma dentro de mim. Então, sim, arrumar a casa, eu faço isso sempre. A louça, geralmente não temos louça de manhã, porque aí a gente amanhece o dia sem a gente ter louça na pia, sabe? Diminui um pouco a nossa atividade. Então, sim, é muito válido. Eu sinto, se eu não fizer isso, gente, se eu não fizer isso, eu sinto pra trabalhar e parece que nada tá certo. Agora, a gente vai pro último passo que eu... Pro último não, penúltimo. E o último, vocês fiquem aí que vocês vão ver. Ah, e se vocês estiverem gostando, se vocês estiverem aproveitando essas dicas, curte o vídeo, comenta aqui embaixo, eu quero saber se vocês chegaram até aqui também, que estão me assistindo, como que tá a sua rotina, o que você faz, o que você não faz e o que você pode adotar pra melhorar, tá bom? Vamos lá pro próximo passo. Pois é, gente, assim, o exercício de manhã, ele me ajuda demais, assim, porque ele ativa o meu corpo, ele me dá energia pra continuar, ele me dá força de vontade, ele me dá, gente, tudo. Exercício em casa, porque eu detesto a academia. Não rola eu ir pra academia, não gosto, já tentei, então a melhor coisa pra mim é exercício em casa. Então eu faço e me ajuda muito, tanto pra minha energia, quanto pra minha coluna, quanto pra o meu corpo. Eu me torno saudável, sabe? Então, tem vezes que eu acordo, sabe? E falo, ai, que saco. Tem vezes que eu não tô afim. Tem vezes que eu não tô me arrastando, não quero levantar da cama. E aí eu fico lá, enrolando. E aí o que que eu faço? Eu troco de ordem, não necessariamente sigo... Eu sempre... Eu geralmente sigo essa mesma ordem, mas às vezes eu troco. Por quê? Quando eu tô nesses dias de... Ah, não tô muito afim, eu vou lá e faço exercício que me anima a dar uma levantada. E logo depois do exercício, o que que eu adoro? Tomar um banho, que eu já tomei, acabei de tomar um banho. Fazer a minha rotina da pele. Se vocês quiserem que eu fale o produto que eu uso, como que eu faço a rotina da minha pele, como é que eu cuido, comenta aqui embaixo, coloca a hashtag me, pode gravar. E logo depois eu vou fazer o quê? A última coisa, gente, que é tomar café da manhã. Isso é o que te dá energia pro teu dia também. Porque você precisa... Eu tô aqui, ó, comendo, tomando café da manhã, né? E aí eu fiz até uma receitinha, tá lá no meu Instagram, que eu vou deixar gravado pra vocês. Maravilhoso, gente. Muito gostoso. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativa o sininho, que eu vou trazer muito conteúdo legal sobre planejamento, sobre rotina, sobre viagem. Então, assim, não percam os conteúdos, gente, que tá muito legal. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.